Bauermann, boa tarde, a primeira pergunta do Leonardo Parrella do GE.globo Bauermann, a América tem chamado a atenção pela consistência defensiva nos últimos jogos O Inter vem de uma goleada e tem dois dos principais artilheiros do Brasileirão Na sua visão, o que a defesa precisa fazer para sobressair frente ao ataque adversário? Então, boa tarde, e assim referente a nossa consistência defensiva e sobre o ataque do Inter Eu acho que nós precisamos manter focado e concentrado para os nossos objetivos do segundo turno E sabemos que o Inter vem de uma goleada nesse último jogo, mas eles sabem também da dificuldade que é enfrentar o América E como tu mesmo falou na pergunta, nós estamos tendo uma consistência defensiva Isso não é só dos zagueiros, do goleiro, dos laterais, isso é do time inteiro que nos ajuda a defender Então, essa consistência passa desde os nossos atacantes até chegar no goleiro E o nosso foco nas partidas e nossa concentração e preparação nos treinamentos Vem fazendo com que nós possamos fazer bons jogos Segunda pergunta, o América tem a terceira melhor campanha do retorno O que você destaca como principal mudança no clube para conseguir essa melhora nos números? Eu acho que a nossa preparação nos treinos vem sendo diferente O nosso time está mais ambicioso em relação aos nossos objetivos para o ano Então, isso passa muito dos treinamentos, nosso time está mais focado, nos preparando melhor Porque nós sabemos aonde nós podemos chegar nesse campeonato Então, acho que passa muito por isso A nossa preparação está sendo muito boa Porque quando nós entramos para o jogo, nós já sabemos que estamos preparados Agora eu pergunto ao Henrique Comini da Record Pergunta sobre o Yuri Alberto Se o Wagner Mancini preparou alguma marcação especial sobre ele Em um dos artilheiros do campeonato E a dificuldade de enfrentar um jogador com esse perfil Então, eu não costumo muito falar sobre algum atacante específico em relação à marcação Porque todos os jogos são muito difíceis O campeonato, esse ano, está muito nivelado E os jogos em si estão sendo bem complicados Mas o Mancini, o que ele conversa com a gente a respeito da preparação É que nós temos que preparar sempre o nosso melhor Independente de quem esteja do outro lado Tanto que nesses nossos últimos jogos Nós enfrentamos realmente atacantes muito difíceis E conseguimos, e já estamos a bons jogos sem perder Então, isso é um resultado muito positivo E agora não vai ser diferente Nós estamos preparados Sabemos da dificuldade que é enfrentar um atacante que vive num bom momento Mas a nossa defesa também vem num momento muito bom Então, vai ser uma briga muito justa ali dentro de campo O Emerson Romano da Rádio Tatiá pergunta se a campanha que Inter e América fazem no retorno É uma campanha positiva, se é um prenúncio de um grande jogo Sim, com certeza Com certeza As duas equipes vêm crescendo no campeonato Nós sabemos a qualidade deles E eles também sabem da nossa E acredito que vai ser um grande jogo sim Porque os dois times vêm num bom momento A última pergunta aqui do Marcelo Amorim Ele está falando a respeito desse entrosamento da Zaga da América Que vem se firmando a cada partida com números, intensidade melhor E enfrentar um ataque como Internacional é um grande teste Para comprovar essa evolução da defesa Sim, como eu falei A gente já enfrentou equipes também de muita qualidade nesses últimos jogos E saímos dos jogos sem perder Então, isso é um bom sinal que está dando certo E também não falo só da dupla de Zaga Repito, não é só a dupla de Zaga Que nos ajuda a defender ali os laterais O goleiro, desde o nosso ataque também Que sempre nos dá um apoio na defesa ali Então, isso vem fazendo com que a gente cresça E possa sempre buscar coisas grandes E melhorar cada partida